Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Isso é a roda cultural, batalha do banho O que vocês querem ver? Eu tô com a canela russa e ninguém me trouxe o monarjo O que vocês querem ver? Eu tô parecendo um trago do Dubai Mas subi aqui em cima pra poder fazer freestyle Tem um estranho combinado com a canela russa Pede Uber, mas eu só vou se for de busca Parece o capudo voltando do vale Canela russa, acho que suas ideias tão malucas Tá ligado né meu mano? Cê tá parecendo o Gaspari Voltando na peda e puga Tá com o pé russo, caralho, é muita luta Aí, só que eu vou te fazer, vai comer sardinha Cê parece com o Nebo Drama socando na televisão E pra deixar eu falar que nesse campo pesado Vagabundo eu sou artilheiro prata Não pareço nem com o Nebo Drama Já você parece meu bicho cano lá do dia dentro do mato Tô fora de parecer com o Louvre Senão vão cortar meus braços e vão falar O que é que houve? Meu Deus, eu tô sério Paralho, me cortei Olha o meu sangue Chupe, cat Aí, não parece com o Dambi Por isso se fode Senão já é da taxa Se com o Sebastoba eu vim os limpe de nós Então deixa eu falar Cê quer na estação vai pra você Ele não é assim mano, cara Ele não se bastou, ele não é a tagalha É o cara que consta no nervo quando escuta a derrubada Aqui tá Que legal, tem vindo aos países que eu não sei É que você parece com o Dolby E que pensa que se cortar é arte Só porque o cara cansa de bruxa vir no Nicky Park Vai tentar bater de frente Mas o Rafa olha que seus gastos foram impossíveis E que é roda cultural Batera do Tank Que vocês querem ver? SORQUE! Segundo round Malagueta começa, certo? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Nossa Não se espanta, ele é pequeno e não é outra fruta Se não, a música ia dizer, bicho da goiaba branca Bicho da goiaba branca, tá ligado, mano? Tu vai pra boca preta, no teu bicho que encontrou seu irmão Quando ela viu o bicho da goiaba preta Sabo que é doido, tá ligado? Meu mano, sigo tranquilo, meu irmão que saiu comigo Vem com a peruca que ela deu, no seu dedo sacolão E o senhor tem que ver ela fazendo um anão geratório de mulher Caralho, é muito bravo, agora tá Ela falou, aí gostosinho esse tal de malagrante Ela fica grande, que é reta Meu Deus, esse cara é picareta Esse cara tem uma jereca dela Aí, meu irmão falou pra ele Esse é o Malagueta, fozinha, fogo passando Malagueta chegou falando que tinha picareta Quando fui ver ele tava dobrando e viando Para com isso, mano, eu não tava fazendo isso E eu não sei esse detalhe Eu tô ando grudando pra sua irmã Ela que usa de cinto pra ir pro baile Eu tô ficando atravessado Eu pareço daquele cara que peca a maldita e deixa tudo alargado Então vai se fuder Tá ligado, mano? Vai bem até onde? Fiquei sabendo que depois que ele furiu a mina dentro dela Eu tava pra brincar de pique-esconde Aí, 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 aí E eu que quase passei com uma mina Já não podia trair porque tinha roupa de castidade E na verdade ela tinha uma tacuagem Propaganda da copa Abra a felicidade Aí Agitei pra caralho Agitei pra caralho E tá pegando visão Tá ligado, né, meu mano? Nessa elevada agora tu tá se contrariando Eu que fui pegar uma novinha Saí na caçada vagina Entrei nela, saí do outro lado Falei, caralho, apareci nárnia Eu também apareci nárnia Tô com o governo todo mundo Ela tá falando que eu pareço um gás Tá vendo a estrada e falou Caralho, você é igual o Edmondo Caralho, você é igual o Edmondo Parecia até o Arlenão Rapaz, caralho, olha lá Basou a minha pica Fez igual o Bap Ô, tô pra voltar Caralho, você tá um gato Ele é igual mesmo Vocês chegaram lá na longa Eu não vou lá na longa Eu não quero que a galera vinha Como é que eles julgam agora? Eu não quero que a galera vinha Como é que vocês vão julgar? Os caras vinha conversando aqui Eu não quero que a galera vinha 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 se agredindo, né mano? Vamos lá, sugestão aqui Vamos fazer o terceiro round e vocês se agridam? É Seu público conseguir votar Aí, aí, aí Aí, eu sei que é autor do Catarina, tá ligado? Mas ela tá levando mais uma vez pra casa Segunda semana consecutiva Que o Mar tá levando pra Catarina Aí, aí, aí Barulho pra quem gostou mais ainda do Malagueta Barulho pra Rafael Barulho, mão pro alto, pra Rafael Barulho, mão pro alto, Malagueta Terceiro round Sem amor, sem amor Sem amor, sem amor Sem amor Aí, é pra falar da mãe do pai Aí, aí, pode falar da mãe do pai Pode falar, pode falar Se vocês não querem se atacar A rima de vocês tem que ser com mais alto nível no rima Então, só tá, só paio Vamo pra gastar só paio Burra é pro livro, os caras falam que saibam por seus caras Ah Sabarei que tá paio Oi, 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 oi Oi, sabarei que é só paio Foda-se, tem que ficar Sabarei que é só paio Oi, 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 oi O, 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 o O, o, o Seu praio é baixo Pra você finalizar, se não Com a sua TV de LED Na porra de um bichão chão Aí Ele, 5 horas da mão, com a gaiola da mão E cê pai, que tava na maré do vidgal, caçando tizinho Foi roubei pros canos e não te levou na escal Tá pedindo, nessa tu se fudeu, cê quer falar só de pai Eu não tenho, então cê já perdeu Eu também não tenho pai, caralho Não, assim cê sabe que agora eu vou te dar trabalho Por isso, pensou de falar de pai, porque tá tudo bem Porque uma gente sabe que tem, rapaz, eu sei que nós não temos Falar de pai não tem tempo pra levar pro coração Então fica muito mais tranquilo, mas é a improvisação Você falar que não tem pai é mentira, não deixa pra depois Você tem paciência, visita ele no banco 2 Só que você é comum, ele mora do lado do seu pai Ele mora no banco 1, aqui E meu patinho, o seu pai e o meu são vizinhos E mora do lado? Mentira, aliado O nome do grupo pra banco 2 é chupa caralho É muito ruim, por isso que eu vou te matar e não só com a cama de longe Ah, para rapaz, a coisa é louca, cê foi visitar seu pai Colocou no dente, perdeu da boca Porque colocou no celular, ah, vai tomar, vou cumpra lá Ah, e seu pai, é o cara que adora de saber Você foi visitar seu pai no banco, fez uma coisa muito feia Escolou de mar de fome no clube, ele vendeu droga na cadeia Ah, sai daí, para, tu vem minha pele limpa E eu, você, nem é filha, é gostivo Seu pai te vendeu de rifa Aí, dá dois contos nesse aqui, pô Dá pra comprar um pano, dá pra comprar um pano E seu pai, tentou de vender pro italiano A foder pra ficar seu ruim, nasceu bebendo Perdeu os pano, bagulho e germo já pô Por isso que tu se fudeu Tentou de bater do infante da rica, levando a boca, já perdeu Acabou Acabou É o pai dele Marilho para quem achou que o Malagueta ofendeu mais o pai do Fael Marilho para quem achou que o Fael ofendeu o melhor o pai do Malagueta O E, aí Fala, dá voa agora, fala dá lovese E ele chupou meu avô, ele chupou meu avô, viu a pica dele e ele se apaixonou Sua voz sentou e gostou, sentou e gostou, tentou mamar, mas se engasgou Ai que segura, muito fichado, chega você Boca, eu sou árvore, mais uma semana, porra na batalha, porra na batalha do tanque Faz uma vez do faguer campeão, pra chegar aqui perante toda essa rapaziada Eu vou pra pega minha improvisação, viola de São Paulo, palco, faço meu sal Se tá aqui pra rir, papel e tal, vai ter fazer o dinheiro é pujo, enquanto o pai claro tá frangando aí velho do chandel Mentira, tô brincando, né meu maluco, tá ligado que minha reza se arrebenta Porque aí na sala tem 23 anos, aí vem de sangue, eu já tô com mais de 50 Tamo luta doido né Manu, tá ligado que a Andrea sempre vô Mas eu tô me fudendo, porque valeu a galera que tá fazendo comida boa Pega só a visão, tá ligado, eu vou brindando champanhe Mais de 50 da comida boa, vou ter que mandar uns atos pra tua mãe Fala, filho de sua vó, quando eu vou na casa dele ela fortalece Ultra quilos e um da noni, sua vó é da coroa, mas eu não tenho essa coragem Mas você acha mesmo que eu ia pegar a mulher velha pra ganhar iPhone? Chega, 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 tá boa, tá boa, tá ligado, tá em casa Tá em casa, tá em todo, tá em casa, tá em casa Tá em casa, tá em casa, tá em casa Tá sempre convidado Tá em casa, tá em casa, foda-se Tá em casa, né, aqui ó E ela ganha um lanche ainda Tá bagunha de maconha É mesmo? É maconha É maconha? É maconha? É maconha Tem mais tesourinho de filhote É maconha 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 É maconha